Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaereis.com.br E no dia de hoje eu tenho uma promoção maravilhosa Se você tá querendo conhecer aí no caso o Nordeste e Fernando de Noronha A gente tá com uns pacotes incríveis na Hub E eu vou te passar como funciona cada um deles Fica comigo que você vai amar esse vídeo Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagesaereis.com.br Se inscreve agora pessoal Porque todos os dias a gente tá aqui trazendo somente As melhores promoções de passagens aéreas promocionais O plantão do Black Friday E claro, pacotes de viagem também Por que não né? Então vamos lá, a primeira coisa que você deve fazer É entrar no meu site descontopassagesaereis.com.br Porque é aqui que eu sempre atualizo entre todos os dias Porque todo dia tem atualização em primeira mão Das melhores promoções encontradas na internet Principalmente aí no caso nessa Black Friday É fundamental que você analise todos os dias o site Pra encontrar essa promoção, tá bom? Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a Black Friday da Hub A Hub é um local onde eu sempre recomendo Pros leitores do desconto passagens aéreas E eu acho uma empresa muito confiável, tá? Eu já fiz diversos pacotes com a Hub E ocorreu tudo bem Mas eu conheço também várias pessoas que já tiveram algum tipo de problema com a Hub Tentaram resolver, alguns resolveram Outros ficaram meio chateados Então eu tô recomendando, tá? Mas eu não sou patrocinado Nem ganho nada pra falar da Hub, tá bom? Eu acho que esse lance de pacote de viagem é uma coisa complicada Mas a empresa que eu compraria, que eu compro É a Hub Por isso que eu indico pra você Se você quiser comprar, nunca comprou Fique tranquilo que é uma empresa bacana, tá? Na minha opinião é a melhor empresa hoje É muito difícil achar uma empresa que vende pacotes tão baratos Que seja boa, tá? Então a minha opinião sobre isso é essa, tá pessoal? É uma opinião própria, tá bom? E vou te pedir também pra vocês já deixarem nos comentários O que você acha disso Se a Hub é confiável, se não é Se tá com preços bons, se não tá Se você já usou ou não, tá? Que é muito importante todo mundo saber Os comentários ajudam a todos, tá? Dito isso, bora para as promoções da Hub Então vamos lá, pessoal Esses pacotes aqui são pra viajar de 2021 a 2022, tá? A gente tem várias opções E uma coisa que me chamou muita atenção E que eu fiz esse vídeo É que a gente tá tendo um pacote pra Fernando de Noronha Que é uma coisa rara de acontecer, tá? E é pra 2022, tá? A partir de R$1.699,00 por pessoa, tá? São 5 diárias E o preço, na minha opinião, tá muito barato Porque você não vai pra Fernando de Noronha Com menos aí de R$5.000,00, R$10.000,00 Tá muito em conta Tá um pacote perfeito pra você comprar Se você for aí de casal, você vai ter que comprar dois Mas eu nunca vi um preço assim tão barato Pra você viajar pra Fernando de Noronha No caso, em 2022 Então pode ficar tranquilo Que até lá vai tá tudo resolvido Você não vai ter problema nenhum, tá bom? A gente tem saídas de Belo Horizonte Brasília, Curitiba, Rio e São Paulo Pessoal, já está incluso aqui O aéreo e a hospedagem com café da manhã Isso é incrível O preço tá muito bom Vale a pena você comprar Mais importante de tudo Eu deixei o link pra vocês, tá? É só você clicar no link, tá? No clique aqui Tá com 40% de desconto esse pacote Clique no link através do meu site, tá? Então, pra você participar dessa promoção Eu vou deixar um link aqui na descrição, tá? Entra nesse link Que aí você vai poder clicar no link De Fernando de Noronha, tá? Já é assim que funciona A gente também tem pacote pra Salvador Mais Morro de São Paulo Que tá saindo muito também Pra 2022 A partir de R$769,00 Muito em conta São 7 diários, pessoal 7 diários Com 700, na minha opinião R$769,00 Você não paga nem a passagem aérea E de volta E tá saindo a passagem aérea Mais a hospedagem com 7 diários Então tá muito em conta Tá valendo muito a pena E o período de viagem É do dia 1 do 3 de 2022 A 30 do 11 de 2022 Basicamente pra você viajar em 2022, tá? O de Fernando de Noronha Também é o mesmo esquema, tá? Você viaja do dia 1 do 3 de 2022 Até 30 do 11 de 2022 Então você tem 2022 Tranquilo aí pra você viajar Tá joia? Pessoal, além disso A gente tem pacote pra São Luís Mais os Lençóis Baranhenses, tá? Segundo semestre de 2021 A partir de R$799,00 Tá com preço excelente também São 4 diárias Tá tudo incluso O período de viagem é outro, tá? Eu vou deixar aí no site pra vocês Pra não ficar muito maçante Mas aí a gente tem a hospedagem também Inclusa Tá tudo incluso O pacote sensacional pra você conhecer No caso São Luís, né? Mais os Lençóis Maranhenses Eu deixei o link aí também No clique aqui É só você clicar E aproveitar essa viagem Tá joia? E a gente também tem o pacote Maceió Mais Maragogi Mais Porto de Galinhas A partir de R$999,00 Tá bom? Essa é a última promoção Que tá rolando na Black Friday da Hub O período de viagem é o mesmo De Fernando de Noronha, tá? E a hospedagem também está inclusa São 9 diárias, pessoal É muita coisa Imagina você ficar 9 dias Pagar R$1.000,00 Tando tudo incluso Tá de graça, né? A Hub tá mandando muito bem Eu acho muito legal As empresas que fazem Um real Black Friday Aqui no Brasil Que é uma coisa muito difícil De acontecer, né? E eu tiro meu chapéu Pra Hub Porque realmente O preço tá de matar Pessoal O preço tá muito bacana E você deve aproveitar sim Tá? Deixei o link aí também Pra você aproveitar É só você clicar No clique aqui E aproveitar Essa viagem Tá joia? Pessoal Deixa nos comentários aí Novamente O que você acha Sobre esses pacotes O que você acha Sobre esse Viajar com a Hub Se vai ter algum problema Ou não Eu acredito que não vai ter Problema nenhum, né? Pensamento positivo Mas dá a sua opinião aí Que é muito importante Pra gente Tá bom? Pessoal Muito obrigado por tudo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tô aqui passando Todos os dias Tá? O plantão da Black Friday A gente tá tendo atualmente Hoje, né? A gente tá tendo Promoções no caso da Gol Tá tendo promoções da Latam E da Azul Tá? É só você seguir o canal É só você entrar aqui no canal Que você vai ver Esse plantão da Black Friday De passagens aéreas, tá? Se você não me conhece Das passagens aéreas Se inscreve no meu canal Porque todo dia Eu falo basicamente De promoções De passagens aéreas Relâmpago Passagens aéreas Nacionais Internacionais Pacotes de viagem Dicas Roteiros E tudo mais Que eu tenho certeza Que você vai amar E vai te ajudar Bastante A economizar Muito obrigado Por tudo Um forte abraço Pessoal E a gente se vê amanhã Combinado? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.